Que será? Que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor? Que será da luz difusa do abajur lilás Se nunca mais vier a iluminar Outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão? Não sei Outro lar não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires Me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Procurar uma nova ilusão? Não sei Outro lar não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires Me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Meu coração Que será Composição de Marino Pinto e Mário Rossi Para quem não sabe ainda Marino do Espírito Santo Pinto Mais conhecido como Marino Pinto Foi um compositor brasileiro Nascido no dia 18 de julho de 1916 Em Bom Jardim No estado do Rio de Janeiro E falecido em 28 de janeiro de 1965 Na capital carioca, Rio de Janeiro Mário Rossi Foi um compositor e poeta brasileiro Principalmente letrista Responsável por letras que entraram para a história da música popular brasileira Nasceu no dia 23 de maio de 1911 Em Petrópolis No estado do Rio de Janeiro E falecido em 12 de outubro de 1981 No Rio de Janeiro RJ Que será Da minha vida sem o teu amor Da minha boca sem os beijos teus Da minha alma sem o teu calor Que será Da luz difusa do abajur lilás Se nunca mais vier a iluminar Outras noites iguais Procurar Uma nova ilusão Não sei Outro lar Não quero ter além daquele que sonhei Meu amor Ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires Me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Procurar 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 Uma nova ilusão Não sei Não sei Outro lar Não quero ter além daquele que sonhei Meu amor Meu amor Ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Eu errei Mas se me ouvires Me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Meu coração Você gosta também dessa canção? Então curta, comente, compartilhe Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Música, literatura, política, espiritualidade Humor, amor, teatro, cinema Sexualidade Tudo junto e misturado Uma prova é a vida Obrigado pela força Dê o like para gerar engajamento Renda básica universal já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto em tudo o que consome